Olá pessoal, aqui quem fala o seu amigo, aqui quem fala o seu amigo, é o MgGamera e eu estou dizendo para vocês mais um episódio aqui do canal. E hoje vai ser o primeiro episódio de uma série que eu vou começar, FireRed Version, vai ser a série, e só para avisar, é de Pokémon, como podem ver aqui, é de Pokémon, tem ali Pc2zinho de lado, é de Pokémon, eu já completei o jogo uma vez, portanto eu já sei, e outra vez, portanto também já sei, como tudo o que fazer, portanto, por favor, se busquem-se no canal, porque vai ser a primeira vez, vou fazer um tutorial de Pokémon, FireRed, vai ser a primeira e a última, ou vai ser a primeira de duas, porque eu ainda não sei, portanto, vamos logo começar, se busquem-se no canal, deixem o like, e vamos logo, next, o meu vai estar em inglês, ok? Querem que eu ligue o som? Ah, eu vou ligar o som. Todo mundo Pokémon, blá blá blá, os animais são mais de Pokémon, a nossa profissão, sete mil e dois Pokémon, blá blá, pronto, eu quero ser um boi, boi, é, boi, vamos chamar, hum, deixa eu ver aqui, Pronto, ok, ok, meu rival vai se chamar, Green, pronto, vamos lá, Ah, pessoal, o meu primeiro, que eu completei, o meu Pokémon inicial foi o Charmander, no outro foi o, foi o, foi o, esse quarto, portanto, neste vou usar o, o, usar exatamente o Bulbasaur, ok? Para variar. Estou aqui com a mãe, ah, está ali o Professor Oak, falar, blá blá blá, pronto, agora vamos escolher o nosso primeiro Pokémon, e vai estar aqui o nosso rival, o, o, Green, pronto, para falar, blá 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 blá, pronto, agora vamos escolher o nosso primeiro Pokémon, e vai estar aqui o nosso rival, o, o, Green, pronto, vai estar aqui o repentance, olha lá, ó, agora, vou ter de escolher o meu primeiro Pokémon, vai ser o Bulbasaur. O Green vai escolher o Charmander Óbvio escolha sempre o que tem vantagem contra o meu Pokémon Vou fazer uma batalha Quero ver se o Charmander ele vai ser forte Ok E já saí isto portanto Não preciso de ler Também isto é em inglês Não sei lá muito bem de inglês Vamos lá tecla Então Grow A sério Grow para ti também Grow para ti também Agora tecla Tecla E Vou perder Quero ver o que vou perder E perdi Pronto Ganhou Pronto Tenho uma E see you later Eu já sei tudo o que fazer Vamos falar com esta menininha Pronto Eu não quero um rato Tá tá Um trinho lá o meu lá Vamos Não é lá muito efectivo Eu só vou dizer Se jogarem FireRed Escolham o O Squirtle É muito bom Acreditem Muito bom Ainda por cima os Otax Fogo Escolham um Squirtle Também Deixa eu falar com este Uma Poção Consegui uma Poção Passa Fogo Vou pegar Fazer uma luta de tecla ou o que? Não acredito Estamos a acontecer Fogo O Bulbasaur é muito mau Acreditem Pessoal Não escolham o Bulbasaur Não Não Escolham Exatamente Estou-vos a dizer Para não escolherem o Bulbasaur Fui Fui uma má escolha minha Devia ter deixado o Squirtle para Para os videos É como é que eu fui tão burro Pronto Pronto Vamos continuar É que tu nem pensa o Pidgey Não é não Pronto Nível 6 Vamos continuar a andar Pessoal Fogo Estou com pouca bateria Fogo Depois quando chegarem aqui Não se preocupe com os Pokébolas e o Pokédex Vão aqui a Market E é só entrar Depois voltam para Para Palette Town A ser de Palette Não façam isto que eu fiz Façam este detalhe Muito mais rápido Falou com sério No ultimo Esquece Já lá chegou a Coruina Olha a Coruina Pessoal Esta série vai durar até Até exatamente Eu acabar o jogo Portanto Ya É suposto Mas vou fazer tudo o possível no jogo Fazer tudo o possível no jogo Fazer tudo o possível no jogo Tudo Uitsch uitsch Antes Recebi o Pokébola E recebi o Pokédex Agora só falar Blblblblbl Vamos continuando Consegui um mapa Um mapa É só passar Passar Não Eu quero um PJ Pode ser? Deixa 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 Quero ter um PJ Não quero um ratataque É fraco PJ 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 Yes! Vai PJ Ah fui tão burro Claro que não vai entrar Preciso atacar o primeiro Nunca fui tão burro Nunca fui tão burro Tackle Pronto Agora vou capturá-lo Yes! Sabia que eu ia dar Continuando Vamos continuando Vamos continuando Ok Olha o que vou fazer Esperem Não sou eu É o homem a ensinar o que fazer Portanto não sou eu que estou a jogar É o homem Exatamente É o homem Exatamente Portanto eu não estou a cagar em botão nenhum Botão nenhum Botão nenhum De lado Não vou dar De lado De lado De lado De lado Ação Isso é muito mais fácil Só dizer É só uma posição eu não vou usar lá para a esquerda porque lá está o green e eu tenho que treinar os meus pokémon acho que eu já sei que ele vai ter um pij vou treinar aqui os meus pokémon vou só o meu nível 10 porque eu já sei que os pokémon vão estar todos no nível 9 portanto eita feito morri vai pij que tu consegues que tu consegues pij tu consegues pij que tu consegues pij vai lá não morri eu não sou tão mal com o com um pulgo esse corpo todo dava muito jeito ainda por cima voltei tudo atrás acho que tinha de entrar na como é que eu sou tão bom oh vou treinar os pokémon pronto time hum 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 sério agora pode-se comprar um chapelo como é que eu fiz como é que eu fiz o ataque eu tenho olha olha o que eu vou fazer fácil fácil hum 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 não ac pamię ai ah não quero estes quero da route 2 o da route 2 nao um uma XP Adiante O vídeo já está a ficar longo Espero que tenham gostado Muito Coraçãozinho Tchau, até o próximo episódio No próximo episódio vamos lutar contra o Green E vamos passar já Para a próxima cidade, ok? Então, tchau!